O motorista perde o freio e joga carro em grade de supermercado para evitar a tragédia lá na Leste Oeste. O repórter Batista Filho, perdão, traz as informações. Gente, um acidente aqui na Leste Oeste, aliás no início da Leste Oeste, porque no início da Leste Oeste, no sentido centro, né? No sentido Jacintinho. Olha só, que coisa impressionante. Essa pampa, o motorista acabou perdendo o controle. É você? Acabou perdendo o controle e caiu exatamente no estacionamento do supermercado, desse supermercado. Você viu o acidente? Sabe o que aconteceu? Foi, acabou de acontecer nesse chantezinho. Ele vinha de lá, acho que faltou freio, ele tapotou com tudo aqui. Ele tá bem? Qual é? Tá, é aquele ali de calça azul. Ah, de calça azul. Você tá bem, tá? Você tá bem? Estou bem. Prazer em revê-lo, viu? Olha, gente, o dos malos do menor, a gente tá vendo o motorista inteiro ali, então, dos malos... Agora, foi feio o acidente, poderia ter sido uma tragédia. Ele ficou praticamente pendurado aqui, ó. É, cara. Ali é vazamento de combustível? É que tem um zoopor ali em cima. É você que tava dirigindo? O que foi que aconteceu? É, eu botei esse carro ontem na oficina e acontece que hoje eu vim pra trabalhar na rua, que eu faço a rua há mais de 20 anos, vendendo camarão, filé de siri, tilapia, o que Deus prepara, né? É. E quando eu abastecei ali, quando eu chego ali, aí faltou freio. Aí eu tinha muito carro novo na frente, aí eu escolhi os ferros aqui pra ver se melhorava. Faltou freio. O de mão também não tava funcionando. Não funciona, é. Pouca coisa funciona aí, pouca coisa. O número de tornozeleiras eletrônicas para reeducandos que cumprem o regime semiaberto é insuficiente. Faltam em torno de 300 equipamentos. Vamos ver mais informações com o Adson Correia. Boa tarde, Adson. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão acompanhando o, melhor, o JD. Olha só, a situação é essa, viu, Sabrina? Realmente há essa pergunta se a tornozeleira eletrônica, ela é eficaz, se ela ajuda na recuperação do reeducando. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Ricardo Moraes, ele é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB e membro do Conselho Penitenciário. Realmente ajuda na recuperação do detento? Ajuda, Adson, no acompanhamento. Então pode dizer que a tornozeleira seja 100% eficaz em todo o seu acompanhamento desse cidadão que é reeducando ou que é um preso que é provisório e é monitorado. Mas, por exemplo, antes um cidadão ficava em liberdade provisória e ficava sem ter um controle, uma fiscalização dos seus atos, do seu perímetro, onde ele poderia se locomover, frequentar, locais de trabalho, de estudo. A tornozeleira tem algumas falhas e exatamente em razão dessas falhas é que imediatamente a polícia não prende ou está sendo avaliada essa situação tanto pelo juiz de execução como pelos juízes comuns porque pode acontecer algum erro nessa área de monitoramento e antes de uma pessoa ser presa injustamente, uma pessoa que se descumprir, essa informação vai ser dada ao juiz e o juiz pode a qualquer momento decretar a prisão daquela pessoa e ela ser presa devidamente. Essa é a grande questão e que está criando uma grande celeuma aí. Muito obrigado, Ricardo, por sua participação. E só lembrando que gerou uma grande polêmica o assunto mostrado aqui na TV Ponta Verde, a liberação de um preso que estava com drogas e como monitoramento da tornozeleira eletrônica, onde ele infringiu a determinação desse perímetro. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversou agora há pouco com o juiz de execuções penais, Braga Neto. Vamos acompanhar o que ele tem a falar sobre esse assunto. Problemas técnicos, problemas de não dar carga, problemas de muitas vezes acusar defeito no equipamento, os mais diversos possíveis, como pode dar até rompimento. Várias pessoas já foram presas sob a alegação que ele rompeu ou que desligou o equipamento, que são faltas gravíssimas. E depois de algum tempo, quando nós tomamos conhecimentos e fazemos audiência de justificação, concluímos que aquela pessoa não cometeu nenhuma violação, que foi erro do equipamento. Também falamos com o secretário de Segurança Pública. Ele saiu em defesa dos policiais. Acompanhe. Não é um caso isolado. Nós temos várias situações onde ex-presidiários ou quem está na progação de pena, que se encontra com tornozeleira. E ali reflete bem o deboche que a bandidagem faz com esse tipo de procedimento. Acreditamos que a justiça vai tomar as medidas nesse caso específico e o que nós temos que deixar muito claro para a sociedade da Lagoana. O poder judiciário não é isso que ele apresentou. O poder judiciário é feito de homens e mulheres sérias que atuam rigorosamente de acordo com a legislação. Se há falha, é na legislação e não no poder judiciário. Jornal do Dia. Oferecimento Vita Massa. Família toda reunida. Isso é muito Vita Massa.